Saudações pessoal, Retroaria no ar, mais um episódio aí, a parte 2 desse aparelho aqui da Inkel, na parte 1 eu fiz a manutenção do tape deck aqui, não cheguei a rodar a música lá, mas a princípio estava tudo ok, então vamos já partir para a próxima etapa que vai fazer a limpeza, vamos remover o mecanismo do tape deck e vamos fazer a conferência lá da correia para ver se ela está ok, a limpeza do cabeçote ali e tal, e também vamos ver, já que eu vou tirar, talvez eu vou ver aqui o estado do CD player, ele está funcionando, a gente já viu, de qualquer maneira eu vou ter que tirar tudo para fazer também a manutenção dos botões aqui, das duas unidades que os botões não estão funcionando, tem na descrição aí link sobre como você faz a manutenção desses botões dos painéis de aparelhos antigos que não estão funcionando, eu vou ligar já o aparelho aqui, eu já conectei as caixas de som aí para fazer o teste, a princípio aqui seria o botão de ligar, já não liga o aparelho, você tem que apertar duas, três vezes, às vezes mais forte, que é um sintoma dos botões, eles ficam oxidados lá dentro, esses botões que a gente vê externamente aqui são só peças plásticas, atrás deles existem realmente os botões que estão soldados na placa de circuitos e esses botões que precisam de manutenção, deixa eu botar um pouquinho mais para trás aqui, então eu vou fazer pelo controle remoto, pelo controle remoto remoto ele liga, tá, já ligou ali, deixa eu baixar um pouco aqui, aí ó, então eu vou abrir aqui ó, vamos ver se vai abrir, ó, de primeira ele já não abriu, na segunda, terceira vez ele já, já funciona porque o botão tá, tá oxidado ali né, então vamos colocar uma fita aqui para ver se sai o som das caixas, na primeira parte eu coloquei a fita né, ressaurei, limpei, encontrei aquela, aquela coletânea de coisas dentro aqui né, para quem não viu, e tudo isso aqui ó, tava dentro ali no compartimento do tape deck, não aqui no CD, aqui embaixo é o CD né, ó, CD normal, e alguém tinha colocado isso aqui, foi enfiando provavelmente uma criança né, para quem quiser acompanhar ali, a, essa façanha, na primeira parte tá, então agora ele já leu ali, vamos ver se, com aqui ele já funciona, vamos ver pelo, pelo, pelo deck aqui ver se funciona, tá, aqui já tá funcionando, tá saindo o som só, só de um lado aparentemente, vamos ver do outro lado, é, deixa eu conferir lá atrás, peraí, se os fios estão ok, então deixa eu trocar a fita, olha, ou melhor, vamos colocar um CD, o CD, ele já vai dar ideia né, se tá funcionando o, as duas caixas né, eu instalei normalmente, teria que tá funcionando né, mas vamos ver pelo CD aqui ó, tem que sair som nas duas caixas, é, tem alguma coisa lá atrás que eu não instalei direito os fios, peraí, pronto, acho que era mau contato no, no fio dessa caixa aqui, agora sim tá funcionando, vamos no CD ó, tá, agora vamos voltar pra fita cassete, vou colocar o alto reverso agora do lado B né, é uma fita aqui, pessoal, de música, vamos abrir aqui, música folclórica coreana né, fita comum aí que sim, eu já encontrei muitas delas dentro de aparelhos, olha, automaticamente ligou o CD aqui, acho que é, que é, não sei se é normal, eu acho que não é normal tá, quando você mexe aqui nesse botão, não pode alterar tape pra CD né, não tá certo isso aí, provavelmente esses botões aí que tem que fazer a manutenção, então voltando essa fita aqui, vou botar uma fita agora pessoal, de música clássica aí né, música realmente né, do meu gosto musical, que eu gravei no meu aparelho ali, que tá 100%, que é o que eu uso pra fazer as minhas gravações, vou colocar uma imagem dele aí, aqui é um Tascam tá, então vamos ver gravado por mim essa fita tá, vamos ver como é que se reproduz a qualidade sonora aqui, essa aqui era uma fita de estúdio tá, se vocês ouvirem algum 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 um som por trás da música que vai tá tocando, é algum som que eu coloquei pra driblar né, o reconhecimento da música pra direitos autorais, eu me recuso a fazer testes nesses aparelhos com músicas da biblioteca de músicas do YouTube, que não tem nada que ver, pra mim não representa nada, são músicas sem direito autoral e tal, eu não tô aqui, eu gosto de usar música, literalmente é música que a gente escuta né, e eu não tô tocando a música aqui pra fazer um show, pra fazer, não, eu acho que o artista até gostaria que a gente exemplificasse aqui ó, o ressurgimento de um aparelho aí com uma música de qualidade né, não essas músicas eletrônicas que tem aí na biblioteca, enfim, se vocês ouvirem algum ruído sonoro que eu coloco por detrás, eu coloco geralmente a kalimba, que é um instrumento que a pessoa toca assim com os dedos né, então fica simbilando assim um ruído por trás, parece um pianinho, que junto com a música normal dá pra ouvir a música normal aqui que vai tocar, e se preciso for eu coloco esse ruído por trás pra driblar a interpretação ali do YouTube né, se não pega o direito autoral, enfim, então vamos lá, vamos dar o play aqui ó, tá muito baixo ó, vou aumentar, já tava baixo aqui ó, é uma música aí anos 70 ó, ou anos 60, tá, é o Perry Coleman tá tocando, ó a qualidade tá boa tá, a gravação ficou boa, aumentar mais um pouco o volume, vai até 40 tá, aqui tá no 20 ainda, ver se eu consigo mais uma vez avançar pra próxima música, eu tô fazendo os testes aqui do tape deck tá, pra ver se tá tudo funcionando, porque eu vou abrir ele, eu vou limpar né, então eu quero ter certeza que no momento que eu vou intervir nele no mecanismo, se o problema que aparecer depois já tinha né, ou fui eu que fiz alguma coisa né, então só testando aí né, agora não tá encontrando a faixa aí, vamos ver se vai encontrar, teria que encontrar, aí ó, encontrou, voltou, é a faixa da música que era extensa. E aí E aí Ativei o alto reverso, aqui é o outro lado da fita né, Bom, chega aí de testes tá, então retomando aqui pessoal, não sei se eu tive que cortar o áudio aí né, por causa do direito autoral, mas eu, como eu falei antes, eu me recuso a usar a biblioteca do YouTube para fazer esses testes aqui, eu prefiro colocar música de verdade né, não aquela música eletrônica que sei lá de onde que vem, daqui um pouco deve ser até inteligência artificial, mas a gente corre o risco sempre de cair no direito autoral, então eu tentei colocar aí no fundo um ruído sonoro, que é uma kalimba né, um instrumento manual, não sei se deu certo, se você tá ouvindo isso aqui agora, é só uma explicação caso eu tenha que mutar aquele depois no YouTube aquela parte que eu fiz os testes, mas enfim, o tape deck tá funcionando, eu fiz os testes aqui com o alto reverse, o avanço, o retrocesso da fita, ele tem essa função de busca automática da próxima música né, você ativa aqui o avanço ou o retrocesso da fita enquanto ela tá sendo executada, o mecanismo procura o final da faixa, quando ele encontra aquele silêncio que tem entre duas músicas ele identifica, o cabeçote identifica, aí ele para, como ele passou né, ele dá um stop, volta um pouquinho e cai exatamente no ponto do início da próxima música tá, então tá funcionando essa função aqui, o volume aí também tá muito bom, então agora eu vou partir pra próxima etapa aqui, agora vamos desligar, vamos tirar a fita tá, antes eu tava apertando aqui, não sei se deu pra notar, quando eu tirei a fita ligou ó, ele tá entrando no CD ó, não pode acontecer isso, é porque o botão tá sujo aqui, ele tá, tá interferindo tá, então, ele interfere, ó, entrou, entrou o CD de novo tá, então não pode acontecer isso aí, tem que fazer a manutenção das teclas todas aí tá, então vamos desligar, vamos ver se agora ele desliga aqui ó, nem desligar ele não tá desligando, se você apertar com muita força aqui ó, tentar ó, aí desligou, tentar dar uma torcidinha aqui, é sintoma clássico de botão sujo tá, quando você tem um aparelho que tem esse sintoma, você tem que fazer a manutenção, porque você vai acabar se acostumando, ah, eu tenho que apertar com mais força o botão para ligar e desligar, você vai danificar o botão aqui internamente né, então vamos lá, já desliguei tudo, agora eu vou remover aqui as caixas de som tudo e vamos continuar para a próxima etapa que é remover o tape deck aí, então tá pessoal, tô aqui com o aparelho, já desconectei tudo, ah, um detalhe aqui ó, para colocar os, as caixas de som ali, fazer o teste, eu tenho que parafusar esses conectores aqui, porque senão eles ficam soltos né, na hora que você engata aqueles cabos ali, isso aí vai lá para dentro tá, então eu recoloquei esses parafusos ali tá, aqui ó, essa parte aqui ó, de qualquer maneira ela fica solta ó, tá, então a princípio se precisar tirar isso aí a gente tira, tá, mas eu vou só, tô usando ainda o meu sistema de plaquetas aqui, para quem não viu essa, como eu esquematizo aqui para tirar os parafusos do aparelho, tá aí na primeira parte tá, então aqui eu tô usando agora, eu escrevi aqui, não sei se dá para ler aí ó, tape deck interna mecânica, e aqui eu separei essa parte aqui, que seria assim né, essa é a frente do aparelho, então desenhei aqui, então tem quatro parafusos que prendem ele na carcaça, então eu vou fazer quatro furos aqui, para colocar esses parafusos aqui né, provavelmente vai ter uma terceira parte pessoal, porque tem que fazer a manutenção dos botões aqui né, talvez a terceira parte seja só isso, a manutenção dos botões dos painéis frontais né, como o tape deck tá funcionando bem, só vou tirar aqui, vamos ver como é que ele tá embaixo, se tem sujeira alguma coisa, ver se aquele WD-40 que apareceu aí no primeiro vídeo, que a pessoa espirrou, não afetou a parte de baixo também né, vamos ver se ele sai agora, lembrando que se você removeu aqui ó, se você vai ter que tirar essa bandeja aqui ó, eu não sei se ele, bom vamos ver se ele sai primeiro aqui ó, tem que sair inteiro ó, saiu inteiro tá, já vamos ver as conexões que tem os cabos aí ó, primeiro vamos ver como é que recoloca ele ó, a princípio ele é só encaixado aqui ó, não tem, é só sentar ele aqui ó, que ele encontra a posição né, tem os pinos aqui ó, tá, que assentam ali na carcaça, então, não tem problema nenhum, esse aparelho tem uma tampa frontal, que é essa aqui ó, tá, da bandeja, se você precisar tirar ela é só encaixada tá, geralmente é um clique que tem que fazer, se caso o aparelho ele não sai por causa daquela tampa né, quando você puxa você vai ter que soltar a bandeja, abrir a bandeja, tirar a parte frontal e depois fechar, para isso dá para você comandar aqui né, o motor ó, se caso fosse né, você tira, desengata aqui essa parte ó, que ela é só encaixada aqui em cima, alguns aparelhos tem que tirar isso aqui, senão você não consegue remover né, nesse caso aí eu não vou montar né, porque, eu acho que ele sairia, tá, tá aí, agora vamos tirar aqui essa parte, eu vou ter que tirar esses parafusos aqui ó, tirei essa parte aqui, tá, traseira, aí a placa fica solta aqui ó, tá, porque, porque eu tenho que tirar isso aqui ó, tem que abrir espaço aqui ó, para tirar esses cabos aqui ó, vamos ver se eu consigo, ó, já soltou aqui ó, e aqui embaixo tem mais uma, ó, soltou, e tem mais um cabo aqui ó, tá, eu vou tirar uma foto aqui ó, para mim não me perder aqui, então aqui ó, novamente ó, o jeito de montar era montar ali, e encaixar os cabos aqui ó, não tem muito mistério tá, eu poderia tirar o cabo daqui também né, dessa placa, mas, a princípio eu vou tirar daqui ó, eu nem preciso tirar porque, não sei se eu vou desmontar tudo né, bom, vamos ver aqui ó, para tirar aqui ó, aqui ó, tem essa parte da fita, tem uma fita aqui, e é ali que encaixa para dentro ó, tá, aí ele fica preso aqui ó, então, um jeitinho você remove ali ó, tá, vamos ver se eu consigo tirar facilmente aqui ó, só vou fazer um sinal aqui, tem uma caneta aqui ó, tem uma caneta aqui ó, fiz com um lápis mesmo, para saber o lado, que vai encaixar, tá, agora dá para ver aqui ó, que a correia está em bom estado, tá, as duas correias ó, estão rodando muito bem aí, não tem vestígios aí de WD-40, tá, se você tiver uma lupa aqui ó, estou usando uma lupa, essa de chapéu né, você pode dar uma conferida aí mais atentamente, o estado aqui das placas ó, aqui tem um motor ó, SHS SM 3220 CT 011009, não sei que marca é essa, tá, aparentemente é um motor bem bacana, aqui tem um sensor ó, tem um sensor aqui ó, que às vezes pode ser que precisa limpar né, que ele indica que a bandeja está recolhida, aqui ó, ele pega na perninha branca ali ó, como está funcionando não precisa nem fazer o teste né, você pegaria o multímetro e colocaria aqui as ponteiras né, a única coisa que não está funcionando realmente são os botões no painel né, então aqui ó dá para ver ó, a correia está ok, não está sujo, está bem limpo, tá, a única coisa que eu precisaria fazer agora é limpar o cabeçote né, então eu vou tirar aqui ó, a correia, vou abrir aqui a bandeja, ó, tirar a bandeja, e vamos ver aqui ó, essa peça aqui se eu tirar ela tem uma mola ó, então, vamos ver, a mola está nessa parte aqui ó, se eu tirar essa peça, aqui não vai interferir, eu acredito, aí Vamos ver aqui. Aí, soltou. Esse pino aqui tem que encaixar aqui e essa parte tem que encaixar aqui e esse outro pino lá embaixo. Vamos ver. Aí, deu. Não é complicado. Lógico que tá sem parafuso aí ele se desmancha, né? Mas é isso aí. Agora eu tenho acesso aqui, ó, pra limpar aqui o capstan, consigo ver o estado do cabeçote, ó. Eu tinha que tirar essa peça aí, não tinha como não remover, tá? Dá pra ver que o aparelho tá bem limpo, ó. Bem limpo mesmo. Tem a graxa aqui, essa graxa aqui, ó. Que ela lubrifica aqui aos pontos da bandeja. Tá muito bem porque ela não ressecou, ó. Se eu pegar aqui ela tá bem... Esse é um aspecto importante porque às vezes essa graxa ela resseca, tá? E aí ela fica dura. E aí ela atrapalha ao invés de ajudar, né? E às vezes até ela trava, né? E aí pode quebrar até uma engrenagem e tal, mas tá tudo bem aqui, ó. Tudo muito bem. Agora eu posso testar esses sensores aqui, ó. Vamos ver eles, ó. Dá pra ver aqui os sensores que eu falei no outro vídeo, tá? Quando a fita entra aqui, ó. Que ela assenta aqui, ó. Ela faz pressão aqui, ó. Nesses sensores, ó. Ó. Tá vendo? Então ela empurra aqui, ó. Tá? Tem quatro sensores. Os do canto aqui indicam se esses orifícios estão abertos ou fechados. Que é pra liberar a gravação, né? Da fita. Quando a gente quebra ou deixa esses orifícios abertos, o sensor ele não é acionado porque não empurra aqui, né? Então você não consegue gravar, tá? A fita fica protegida contra a gravação. E esses outros dois sensores aqui, que seriam orifícios aqui, ó. É pra indicar quando a fita é cromo ou metal. Se eu não me engano é isso aí, tá? Então... O principal é esse... Talvez um desses sensores aqui ele indique a presença da fita, né? Um deles é pra indicar a presença da fita interna. Deve estar funcionando, senão não teria rodado, né? Mas vamos fazer o teste com o multímetro pra ver se tá tudo ok mesmo, né? O único teste que eu não fiz aí foi a de gravação, né? Podia ter feito e não fiz. Espera aí que eu vou pegar o multímetro. Então aqui temos o multímetro, a escala de condutividade. Quando as ponteiras se encontram, ele apita. Então o que que vamos fazer aqui, ó? O jeito mais fácil é... Colocar a fita, né? Aí tem um, dois que estão acionados. Então vamos ver se eles estão acionados aqui, ó. Ah, aqui não vai dar. Tem que segurar aqui assim, ó. Então seriam esses dois aqui, ó. Ó, não tá funcionando. Deixa eu ver esses dois aqui. Nenhum deles tá funcionando. Tem mais um aqui no meio, ó. Eu tô encostando no mesmo contato, tá? Na solda. A solda tá limpa. Tá? Tá? Então não tá funcionando, tá? Tá sujo. Então... O problema é o jeito de você limpar isso aqui. Porque eu já tentei... Tentar colocar limpa contatos aqui, ó. Por aqui, ó. Tá? Porque é uma pecinha plástica ali, ó. Dá pra ver os contatos aqui, ó. Tá? Só que você não tem acesso a eles. Porque tem essa pecinha plástica em cima, tá? Então o jeito de você limpar eles é desmontar aqui, ó. O problema é que você vai mexer aqui, ó. Aqui essa peça aqui tá encaixada, ó. Tem um, dois, três grampos, ó. Aí dá pra tirar essa placa de circuitos, tá? Mas aí eu vou mexendo aqui, ó, nos fios do... Como é que é? Do relé aqui, né? Então eu não quero mexer nisso aí. Vamos tentar ver só se eu consigo com... O limpa contatos. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui isso aqui assim. Ó, entrou lá. Entrou, tá? Pelo orifício que tem aqui entrou. Deu pra ver. Aí pelo vídeo vocês não enxergam, mas... Eu consegui jogar lá pra dentro, né? Aí eu tô simulando aqui, ó. Apertando. Vamos ver. Nenhum banho aí, ó. Vamos ver se voltou a funcionar. Então se eu colocar a fita aqui, ó. Esses dois aqui, eles têm que apitar agora, tá? Os outros que... É da gravação, não. Que tá aberto, né? Opa! Ah, não tá... você não tá pegando. O problema é conseguir encostar aqui, eu vou tirar aqui a fita e vou apertar aqui, ó. Opa! 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 voltou a pegar voltou a pegar vou botar mais um pouco de limpa contatos aqui é um milagre se você conseguir só com limpa contatos ele não está muito sujo essa capinha aqui até dá para tirar ela, mas ela é chatinha porque eu tenho uns aparelhos que eu tentei tirar ela, desmontando, você tira essa placa aqui e fica acessível aqui a remover isso aqui só que é bem sensível, tem uns plug uns pinos ali que quebram e a plaquinha encaixa de novo a plástica, mas ela não fixa no lugar então se você consegue evitar desmontar tudo, é melhor vamos ver agora se está pegando é, voltou então vou fazer isso aí com os outros dois as extremidades depois vamos fazer o teste final vamos lá pessoal então offline aí eu fiquei trabalhando aqui na limpeza troquei a bateria do multímetro agora ele está ok né então limpei aqui os contatos sempre com limpa contatos e apertando aqui localizei uma fita virgem aqui que ela tem aqui os orifícios todos fechados né então é prático para colocar aqui instalada aí todos os os sensores estão apertados né então eu consigo fazer aqui a detecção agora vamos ver aqui fica mais fácil esse aqui voltou a funcionar plenamente o do meio não está pegando esse aqui também não esse aqui de vez em quando conforme está bem então não adianta eu limpei bem pessoal então como são três que não estão funcionando eu vou ter que abrir eu vou ter que apelar aqui e vou ter que abrir aqui eu vou remover a solda aqui do relé ali tem a marquinha ali dá para saber qual é que é o o o fio né esse fio que está enrolado aqui no plástico ele é o primeiro aqui e o segundo aqui de trás primeiro e segundo ponto de solda é esse outro que está vindo aqui por dentro então depois eu vou remover isso aqui para tentar trabalhar e limpar aqui vou tentar remover as peças plásticas para limpar bem com a esponjinha mágica porque não adianta não pode ficar falhando assim desse jeito já que eu abri até aqui né não tem como deixar três podia tentar limpar mais uma vez e forçar mas aí vai uma semana depois está falhando de novo então não adianta outra coisa que eu detectei aqui a correia está esgaçada essa aqui se eu tocar aqui ela já para patina essa aqui não pode patinar assim desse jeito então se eu remover aqui dá para ver que ela está bem esgaçada então eu vou usar uma técnica antes de comprar uma correia nova eu vou fazer a medida aqui vamos ver como é que ela está medida do zerar aqui medida da metade da circunferência que eu chamo você espicha assim dá uns 114 arredondando milímetros tá se espichar um pouquinho vai 115 e tal mas em média ali ó 114 115 tá então eu vou ter que reduzir ela um pouco então vamos ver quanto que vai reduzir eu vou ferver ferver tem uma técnica aí que o pessoal está usando você pega a correia velha e ferve ela né aí ela vai reduzir o tamanho vai encolher um pouco tá uma reação que ocorre aí não sei se depois ela volta a esgaçar de novo mas vamos ver aí de 114 115 pra quanto tempo acho que ferve durante os 5 minutos aí né e aí depois vamos ver o que que acontece pode ferver não vai desmanchar não vai derreter a borracha né ela é resistente a temperatura máxima 100 graus né eu não vou botar no fogo então vamos ver essa correia aqui eu vou botar junto que era a do não é no caso é essa aqui essa aqui eu vou botar junto vamos ver o que vai acontecer também ela ainda tem um pouco de elasticidade mas ela está esgaçada vamos ver o que eu consigo só pra só pra ter o dado oficial aí ó essa correia aqui ó ela estava com 84 e 85 ó que é a da do lado aqui né a correia do lado aqui ó pra abrir a gaveta que eu já tinha trocado aí no primeiro vídeo por essa aqui né então tá eu volto na sequência aí depois que eu fizer remover os pontos de solda aqui tá então aqui pessoal consegui remover ó eu a princípio pensei em remover os pontos de solda tá já que a placa estava aqui esse aqui tá ok né esses três aqui então eu tentei que eu sugo a solda tá mas eu sei que não dá pra esquentar muito né porque tem uma peça plástica ali conectada nos contatos então não é tão simples assim remover a solda tá mas dá pra fazer só que aí eu tentei conferir bom eu vou primeiro remover a placa aqui ó tá talvez não seja necessário remover a solda quando eu já estava terminando que eu me dei conta disso então eu removi a a placa ela fica presa aqui tem uns gatilhos aqui umas presilhas aqui uma duas três quatro cinco né vai soltando uma por uma e afrouxando eu fui eu fui fazendo desse lado pra cá soltei aqui soltei aqui soltei aqui consegui liberar esse lado aqui e depois com jeito puxando aqui soltou tudo só cuidado porque tem esse cabo flat aqui você não vai torcer ele muito né lógico antes eu removia a solda aqui dos fios do relé tá agora sim aqui dá pra ver bem os contatos tá então essa chapinha aqui que eu falei essa chapinha plástica aqui que é difícil de remover pra poder fazer a limpeza tá então aqui virando desse modo aqui com muito cuidado aqui tenta dar um tombo aqui ó você tem acesso aqui por cima e mesmo assim é difícil porque não tem abertura lateral tem que tentar remover eu vou tentar remover dessa do meio aqui ó usando a lupa tá tentando forçar aqui do lado porque eu tenho que limpar ali dentro aqui fica visível agora onde que ela encosta ali ó essa pontinha bem embaixo do apoio aqui do contato que ela que ela faz então eu vou tentar aí aqui tem um detector de fita ainda esse aqui ó também eu esqueci de nem tava bem escondido ó vamos ver se ele tá funcionando com o multímetro deve ser assim aqui ó aqui ó não tá funcionando é o detector de fita inserção de fita ele tá funcionando eu vou ter que ir lá com a lupa agora lá na outra bancada tentar ver se eu consigo remover isso aqui ó a parte eu já fiz aqui ó aqui as correias ó fervi ela durante cinco minutos tá pessoal eu vi que o pessoal tá usando essa técnica aí quando você não tem a correia né ou fez a encomenda quer testar o aparelho e tal a correia ainda tá usável como vocês viram tava tocando a fita ainda mas deu pra ver que ela tá esgaçada ó agora quando eu fervi ela ó ela já fica em formato cilíndrico porque ela encolheu um pouco essa aqui não essa aqui já tá bem gasta ó nem mexeu quase mas agora vamos pegar o paquímetro aqui se vocês lembram aí a maior a correia maior essa chatinha aqui ela tinha 114 a 115 vamos ver quanto é que deu agora ó baixou uns 10 milímetros ó espichando ó não deu 95 ó 94 então pessoal hoje é o problema das baterias né já troquei do multímetro era a pilha aqui do troquei a pilha do paquímetro né tava com a pilha fraca 1.2 volts e normal tem 1.5 1.6 né então tá aqui ó ó zerado aqui ó eu recuperei uma imagem aí do da medida que eu fiz antes né pra ter certeza porque eu não podia me basear aqui no que tava mostrando aqui se eu não me engano eu tinha dado 114 né como a pilha tava fraca podia ser que tava errada mas pela imagem aqui eu me basei pela escala aqui ó 114 que tava marcando antes era aqui ó vou botar aqui ó 114 deixa eu ver 114 aqui ó aqui ó 114 pela imagem aí ó que eu vou botar na tela aí ó agora vocês vejam aonde que marca o 114 que é aqui ó essa parte aqui final aqui ó tá aqui no 100 na escala do 100 né aí marca 114 então vamos ver agora se isso aí baixou aqui ó a medida exata agora com a pilha nova tá me dando 110 ó se eu espichar um pouquinho vai dar 111 mas sem espichar dá 110 ó tá e dá pra ver aqui ó que realmente baixou aqui ó essa medida aqui ó da haste aqui ó antes tava pra lá do 100 e agora ela tá um pouquinho pra frente aqui ó então realmente diminuiu e fazendo a colocação aqui ó instalação da correia aqui ó também dá pra ver uma diferença vem ver vou colocar primeiro deixa eu instalar ela aqui aí ó tá instalada ó parece que tá igual né mas aqui ó se eu mexer essa ó ela tá mexendo junto ó antes ela patinava né quando eu mexi aqui ela não mexia tá vendo ó agora ela tá tem que tá com mais tração aqui tá até eu encontrar a correia melhor vai ficar essa aí por enquanto mas tá aí uma prova que realmente a correia encolhe tá quando eu trocar a correia tá eu vou tentar comprar lá uma menor que essa então aqui ó tentar diminuir o que é aqui ó se essa aqui tá com 110 ó eu vou tentar achar uma com o que 105 por aí né aí ela vai ficar melhor ainda né se eu pegar aqui ó vou tentar diminuir isso aqui ó da correia só pra ter uma uma base ó ó ó mas correia de 105 106 ó vai ser excelente ó tá 105 106 ela vai dar tração melhor tá então já vou deixar instalada aqui ó e já vamos partir pra pros contatos ali tá deixa a correia aí agora tá perfeito então vamos partir pra limpeza agora aqui ó que eu vou ter que ver se eu consigo remover então ó lembrando esse contato aqui tá perfeito ó esse aqui tá perfeito tá aqui assim eu vou colocar uma uma placa aqui em cima e vou tentar trabalhar assim lá na bancada e ver se eu consigo liberar essa essa são esses três juntos aqui ó tentar no primeiro do meio aqui daria pra trocar esses contatos pegar de um outro aparelho né porque é meio que padrão isso aí né mas o problema é difícil de achar né deixa eu ver se esse aqui sai ó que eu soltei a solda né teria que sair aqui ó acho que saiu ó saiu porque eu soltei a solda e ele tá preso aqui ó então agora eu posso estudar com esse aqui como é que eu solto essa peça plástica aqui porque é ela que tem que liberar ali ó não sei se dá pra ver ali ó é ali no meio que você tem que trabalhar embaixo dessa cabecinha preta ali ó que é ali que tá estragado ou deixar isso aqui num banho de alguma coisa né mergulhado pra que ele limpe mesmo né não tem né então tá pessoal mudando de bancada aqui tô na bancada da bagunça consegui restaurar esse aqui deixa eu só botar o microfone aqui mais de canto ali ó aí ó tá tá aqui a peça que eu tirei ó consegui remover ela né essa do meio aqui ela é só encaixada lógico tem que tirar os pontos de solda tá aí você pressiona que aí você consegue remover ó tá ó tá ali tem dois clips ó dá pra ver aí ó tem esse e esse aqui do lado de dentro da placa ele é um pouquinho mais grosso talvez você tenha que empurrar com com a ponta de um alicate fino tá porque ele não vai soltar tá eu vou remover esse outro aqui ó ó aqui já saiu mais fácil ó tá e esse outro aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver aí ó tá solta esse clips aqui ó e ali eu do meio eu tenho que apertar com força senão não sai tem que ter certeza de que os pontos de solda estão soltos né deixa eu ver aqui ó ó soltou ali ó fica duro ó o clips do lado de dentro aí ele solta ó soltei esses dois tá eu vou botar de lado aqui ó o kit esse aí não preciso mais agora né então esse aqui tá arrumado esses dois aqui eu vou deixar em ordem tá pra mim botar exatamente no mesmo lugar agora o que que eu vou precisar aqui ó eu vou usar a minha morsa ó mini morsa que eu tenho aqui ó tá eu descobri o jeito de abrir tá isso aqui ficou bem fácil agora tá porque aqui ó onde que ele tá preso ó acho que com a pinça aqui eu consigo mostrar tá aqui ó você tem que tirar essa peça plástica aqui tá então o clips tá aqui ó essa pontinha preta aqui você tem que apertar e aí ele libera aqui só que fica difícil com as tentei segurar aqui apertar aqui ele é meio solto aqui ó meio móvel então o melhor era você segurar fixo isso aqui então com a morsa aqui ó eu tenho uma mini morsa aqui ó e eu emborrachei ela aqui né pra trabalhar justamente com essas peças mais delicadas então dá uma pressão aqui ó pra que fica firme tá o certo é eu prendê-la aqui com a membrana na mesa mas eu não consigo agora por causa deixa eu ver se aí prendeu mais ou menos e aí com uma pinça aqui você vai apertar aqui ó deixa eu ver se eu consigo de longe ó já soltou aí você puxa quando puxa aqui deita pra baixo aí ela sai inteira porque tem essa cabecinha aqui ó tá aqui ó todo todo o problema tá aqui ó esses contatos aqui ó que ficam sujos aqui ó dá pra ver como é o mínimo contato ali ó então a superfície é bem mínima e pra limpar aqui ó você cuida pra não entortar muito aqui né pra não estragar tá como é que eu vou limpar? você pega aqui esponjinha mágica uma lâmina bem afiada tá e você vai tirar uma lâmina aqui ó da esponja assim ó uma lâmina tá não muito grossa molha com álcool isopropílico não precisa nem ser limpa contatos e coloca aqui dentro ó e passa aqui ó tá vendo que não é muito grossa ó a lâmina e passa aqui assim ó de preferência onde que tá úmida passa umas 10 vezes aí vai ser suficiente vai limpar muito bem porque a esponja mágica é excelente pra esse tipo de não adianta lixar tá pessoal não pode lixar tem que ser limpeza se quiser fazer assim também ó pronto aí já tá limpo ó quer ver ó vou fazer o teste agora onde é que tá o meu tá aqui ó eu vou montar ele tá porque é fácil de desmontar então pra pra montar você enfia a parte de baixo primeiro e depois faz o clique aqui ó aí já tá preso tá precisa fazer força e aí agora quando eu encostar aqui ó tem que dar o contato tá agora sim temos a turbina aqui a sirene dá pra ouvir agora vamos tentar colocar aqui como é que eu fiz antes que tem que segurar com uma mão e conseguir apertar aqui ó tá ó entendeu é assim que tem que funcionar ó quando a fita é inserida não tem que apertar com força ela só apoia aqui em cima aí tem que dar o contato ó então aqui não falha nunca ó vou simular ó como se estivesse colocando e tirando a fita aqui é ruim de segurar aí agora acho que eu segurei bem peraí ó tá falhando porque eu não consigo apoiar bem aqui acho que agora foi ó então tá perfeito aí assim que tem que ficar todos tem que ficar assim tá se não não vai funcionar tá o outro aqui também tá perfeito eu vou mostrar pra vocês ó não sei se eu fiz o mesmo processo aí deixa eu ver aqui na mesa não tá prendendo né deixa eu ver aí e dá até pra fazer um código mal esse aí e o outro aqui que eu vou fazer agora dá pra ver que ele também tá então deixa na ordem aqui ó então eu achei que ia ser mais complicado mas no fim esse modelo aqui ele é bem mais tranquilo pra fazer a manutenção tá ó vamos ver aqui esse aqui eu não limpei ainda tá vamos ver como é que ele tá ó ele deve tá falhando e nem deve tá dando sinal ó ó ó ó ó ó às vezes não pega às vezes se eu mexo um pouco pro lado ele pega ó então ele tá bem sujo ó então não pode falhar assim é um é como é que você vai botar a fita lá e uma hora reconhece e não reconhece e limpar e ele tá fazendo isso aí pessoal só porque eu passei o limpa contatos né que deu uma ajuda mas pra vocês verem que só limpa contatos não adianta às vezes né então vamos lá ó aqui ó pra remover não vou fazer de novo aí eu vou terminar aqui depois eu volto lá pra outra bancada tá só deixa eu mostrar mais uma vez aqui ó como é que é pra tirar ó tá preso aqui ó tá empurra aqui ó que ele saia ó já saiu tá bom depois eu volto lá pra outra bancada com já tudo pronto pessoal mais uma dica aqui ó já fiz a limpeza aí tá dos três já estão ok aí eu lembrei de procurar na minha sucata aqui eu tenho esse a peça mais ou menos parecida tá e tem aqui os os como é que é os sensores aqui ó dá pra ver que é bem parecido ó tá esse aqui é de um outro aparelho aqui teria mais um também nesse caso tem três ó tá então mostrando que você consegue remover isso de sucata um aparelho que tenha esse sensor olha aqui eles são padrões ó é bem igual ó tá daria pra tirar esse aqui e colocar no lugar desse aqui ó tá a única coisa que diferença que tem aqui ó não sei se vai dar pra ver aqui ó ó ele encaixa aqui tem ó onde que eu tirei o outro ó ele encaixaria aqui ó ó tá olha ali ó encaixou tá é exatamente igual ó tá a única coisa que ele tem de diferente esse aqui ele tem uma barriguinha a mais aqui ó na frente ó tá se isso aqui atrapalhar lá no outro no caso se eu fosse utilizar essa sucata aqui eu teria que cortar essa parte da frente aqui ó ou derreter ela né acho que cortar seria ou lixar né com muito cuidado né porque aqui é menor ó tá então isso que eu queria mostrar pra vocês se caso você se atrapalhar e quebrar um ou não conseguir arrumar você pode tentar tirar de sucata porque é mais ou menos padrão né esse tipo de sensor e aqui no caso esse aqui aparelho é Sony e aquele ali é um aparelho coreano usavam as mesmas peças que tinham na época no mercado ali aqui tem até o detector aqui de fita também ó tá esse ali é um pouquinho diferente ele é preso ao contrário aqui enfim outra coisa é esse aqui ó dá pra ver que ele é diferente ó ele não tem aquele gatilho pra desmontar esse aqui eu tinha a experiência de desmontar esse aqui eu tentei limpar e não deu certo porque na hora de desengatar esse aqui ó ó ele até eu desmontar ó dá pra ver que eu desmontei ele ó e ele não fica mais preso ó porque quebrou um desses dentinhos aqui pretos que tem ó que prende ó tá esse outro eu não mexi mas esse aqui eu lembro que eu tirei ó pra tentar fazer aquela limpeza então isso que dá pra serve de dica aí tá pra vocês talvez você consiga um outro mas esse modelo aqui é bem tranquilo ali ó se você tem uma morse ou um local pra prender ele firme aqui você consegue remover facilmente essa pecinha plástica nesse caso aqui corre o risco de quebrar ó e ela não fica mais firme no lugar daria pra usar ali ó mas ela corre o risco de soltar né tá não fica firme tá bom essa dica aí que eu que eu tinha pra dar transmitindo mais esse conhecimento aí que eu adquiri vamos voltar lá pra outra bancada agora recolocar essas isso aqui aliás eu vou fazer aqui mesmo né porque eu tenho que usar a estação de solda aqui então recolocar aqui ó lembrando que ó a parte mais grossa desses encaixes aqui é pra dentro tá se caso entortou uma dessas guias metálicas contatos ali você endireita com um alicate que nem eu fiz e pressiona aqui ó tem que lembrar que o de dentro ele é mais durinho pra encaixar tá esse aqui eu vou colocar aqui também e depois é só colocar a solda cuidado aqui pra não quebrar ó entrou são duros né e esse outro aqui dentro né aqui assim aí ó só colocar a solda agora e tá tudo perfeito tá não tem como errar não tem como colocar o contrário tá já vou encaixar aqui ó só fazer a solda e eu encontro vocês lá na outra bancada que tá desligado aí a minha estação de solda voltando aqui pra bancada pessoal multímetro na mão pra fazer o último teste tá eu refiz os pontos de solda limpei a placa com álcool isopropílico ali ó dá pra ver que ficou perfeita a solda tá recoloquei aqui a os fios do relé né então vamos colocar a fita aqui ó teste final é aqui ó essa fita é virgem tem todos os é virgem e é de ferro né fita normal comum então não tem os orifícios aqui pra fita cromo e metal e aqui também os orifícios de gravação então quando eu inseri ela aqui ela tem que ativar todos os sensores tem que fechar o contato de todos os sensores a fita tá inserida tá eu só vou encostar aqui ó tá e tem que apitar de primeira tá tá aqui o do meio difícil de encostar aí ó ó tá tá e aqui tem dois né tá e o último aquele que eu não mexi né que já tava bom tá finalizando aí então deu certo a minha restauração a limpeza desses contatos aí esses sensores que são muito importantes pro funcionamento do do mecanismo do tape deck né só uma observação final aqui que eu me dei conta agora quando eu fui fazer a medição aquele primeiro sensor aqui que eu consegui limpar ele só com limpa contatos eu devia ter feito a mesma coisa né já que era tão fácil mas agora eu vou deixar assim porque ele tá ok mas já que eu abri eu devia ter feito a limpeza em todos né não é tão difícil só faltou tirar a solda não tinha tirado a solda no início porque ele tava ok né mas já que eu abri né sempre tem esse detalhe aí mais um um erro pra gente aprender já que você abriu tudo se tem condições de fazer a limpeza total faça mesmo que aquele ali já tá funcionando né ele ia ficar perfeito agora só falta limpar aqui ó o rolo pressor aqui que tá bem suja isso aí não precisa tutorial né porque é bem tranquilo pra fazer você só precisa cotonetes e álcool isopropílico então o que tá aqui um potinho com álcool pra você molhar bem o algodão né parecia que não estava sujo né mas olha aqui ó o 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 tô fazendo a limpeza aqui pessoal do rolo pressor aqui um eu já tirei já vou mostrar como é que remove aqui você confere aqui esse cabeçote como ele auto reverse ele gira né daquele que gira confere aqui se a lubrificação tá ok ali ó dá pra ver que tem uma pasta ainda e a pasta como em outros locais ela continua aqui ó tem a pasta também ó na gaveta ela continua oleosa não tá ressecada então não tem problema nenhum tá só limpar bem o cabeçote ali não deixar nada aqui ó já tirei o cabeçote ó dá pra ver que ele foi utilizado ó tá bem sujo já vamos fazer a limpeza tá como é que eu tiro ele aqui ó só você analisar aqui ó ele tem um gatilho aqui ó você puxa aí ele solta aqui ó bem fácil desse modelo aqui de tirar tá e aí você puxa aqui com a unha ele é só encaixado puxa aqui ó com cuidado pra não quebrar aqui quando você for colocar também aperta com pouca pressão tá quando você libera assim fica mais fácil pra você limpar ele ó tá até se precisar trocar então se quiser pode jogar jogar ele aqui no álcool aí já desmanchando a sujeira eu faço assim tá e depois é com esponjinha mágica tá que é a melhor coisa do que o algodão se você tem acesso aqui ó esponjinha mágica passa álcool pega ali o o rolo pressor e passa aqui olha como sai a sujeira aí um lado já foi vai girando ele vai limpando aqui ó tá praticamente novo olha aí como tava suja você limpa bem porque ele tá encardido né fica aquela sujeira encrostada e a esponjinha mágica ela é abrasiva como ela é feita de um material não sei se é plástico o que que é provavelmente deve vir do petróleo mas ela não é não é uma lixa como aquela comum né que a gente tem mas ela é ela é abrasiva até um certo ponto então ela consegue arrancar a sujeira das superfícies tá se você passar muito numa pintura metálica vai ficar até sem brilho porque ela vai fazer essa ação abrasiva tá mas você consegue puxar o brilho depois com qualquer cera né nesse caso aqui você tem que limpar a borracha já tá bem limpo novo nesse caso aqui tá bem sujo como é como você passa a primeira vez olha quanta sujeira que não sai aí dá pra ver tá isso aí tem que tirar se você fosse fazer com algodão imagina o algodão ele não é abrasivo ele até funciona mas você tem que apertar muito pra ele tirar e não vai ficar bom com a esponja mágica e o álcool você passa e arranca literalmente né então você tem menos trabalho e o resultado mais preciso tá bom só fazer isso aí e aí você já monta ali ah e a outra coisa pega um pedacinho de esponja mágica que tá limpa embebe no álcool tá não deixa excesso espremia aqui ó não deixa excesso deixa úmido tá e passa aqui no capstan essas hastes metálicas aqui tá não precisa passar muito é só pra garantir que você remova também essa sujeira em excesso que pode ser que tenha ali geralmente se o aparelho tá limpo como esse que tava aí ele não vai tá com problema de ferrugem ou alguma coisa às vezes tem que dar uma polida tem que desmontar todo e dar uma polida nesse caso aqui ele tá bem ok tá novamente espreme bem a esponja deixa ela úmida mas no momento que você passa aqui não pode escorrer álcool ali pra dentro né senão você vai tirar aquela lubrificação que já tem ali tá pronto só pra garantir a limpeza aí pra ver que já evaporou ó como é que ficou limpo praticamente novo né porque você além de limpar e tirar esse aqui tem que dar mais uma caprichada ó mas tá aí ó fica muito bom depois é só montar ali e partir pro final finalizando aqui já montei pessoal ó o rolo pressor fiz a limpeza aqui faltou aqui ó tirão tá encaixa aqui né por pressão ele vai encontrar o caminho ali ó tá aí tá agora já dá pra terminar e refazer a montagem ali reversa né só encontrar colocar os os cabos né aqui e remontar o aparelho tá finalizado aí pra não ficar muito extensa no final eu nem usei aqui os cotonetes né que eu peguei que eu lembrei da como eu tenho acesso ao rolo pressor em si daria pra limpar também aqui ó tá fica mais complicado com o cotonete é mais mais fácil tá mas então terminei aqui eu posso testar ainda esses sensores que tem aqui ó aqui tem um sensor ó eu acredito que ele tá funcionando é só encostar aqui ó o o multímetro ali ó ó e vamos ver ó tá sujo parece que tá sujo vamos ver vamos ver vamos ver isso aqui ó tentar colocar um talvez talvez era esse sensor aqui que não tava detectando a fita sei eu acho que ele é da inserção da gaveta né deve ser isso vamos ver se voltou difícil de segurar agora tá ok é que é difícil de segurar as ponteiras ali ó se não segurar não vai dar acho que agora ó agora tá ok tá sensores aí onde que você encontra um você dá uma conferida porque às vezes é só limpa contato e já resolve e no mais é isso aí acho que é isso aí tá bom agora é só montar e aí tá encerrado a manutenção do kit de transporte a fita aí a limpeza dos sensores troca de correia se você precisar você tem acesso aqui a outra correia era bem fácil de trocar essa de baixo aqui ó mas ela tá ok né então era só tirar essa aqui não precisa nem tirar o cápice tem que ela sair por cima ali também tá nesse caso desse aparelho aqui vou encerrar por aqui agora eu vou montar ele né e depois eu vou fazer a terceira parte aqui que é o acessar aqui o o o CD player e fazer a manutenção dos botões aqui na frente que é bem fácil né só tem que remover o painel frontal aqui que está quase soltando né mas primeiro vamos remontar aqui o o aparelho nessa parte eu não vou fazer porque é só remontar né o que você tirou vai recolocar novamente tá bom até a próxima então pessoal fiquem com a terceira parte aí quem que tá acompanhando essa saga aí voltei aqui pessoal com um extra né apenas pra dar os passos aí pra remontagem até a hora de encaixar os fios aí não tem mistério né aquela peça aqui ó metálica só encaixar ela aqui ó né lembrando coloca aqui bota o parafuso e deu não tinha muito mistério né essa peça aqui ó pra quem acompanhou a desmontagem depois recoloca a gaveta antes de colocar a correia que fica mais fácil tá a gaveta vai aqui nessa posição apoia ela ali as engrenagens aqui ó vão fazer o seu trabalho ó empurra até trancar aqui ela tem que abaixar agora aí você coloca a correia tá aqui a correia tá aí você consegue tocar aqui pela correia ó ó aí ela abaixa até trancar ali aí ela tá pronta pra ser reinserida lá aí é fácil só apoiar aqui né e recolocar os cabos aqui né não tem mistério aqui tá esses aí são os passos pra remontar agora eu vou deixar fora porque eu vou ainda mexer nessa parte aqui ó que é o CD player e o painel que eu vou remover aí sim vamos para acho que não pegou a imagem aqui ó era só colocar aqui né aí ele já tá pronto pra reinserir lá só conectar os cabos aqui ó aí ele tá pronto pra pra voltar ao seu a sua função original né então vamos deixar de lado porque eu vou fazer agora essa manutenção aqui na terceira parte agora sim até a próxima pessoal ó Tchau.